Já de início os participantes são vendados e conduzidos para um local onde não se tem contato com os demais participantes. E isso faz parte de uma técnica de concentração. O contexto faz parte da dança contemporânea, uma dança ainda não muito popular, mas que vem ganhando espaço na sociedade. A iniciativa dessa oficina de dança é de um grupo de sete pessoas que compõem o grupo de dança contemporânea Corpore. Segundo uma das organizadoras, mesmo conhecendo e praticando essa arte, é impossível defini-la com palavras. Bom, a dança contemporânea é uma dança complicada de escrever porque ela não se limita, sabe? Ela é muito aberta, ela permite muita coisa. Ela agusta a questão do sensível também. Então, assim, para mim, bem pessoal, para a minha opinião, a dança contemporânea, se você definir ela, você não sabe o que é dança contemporânea, você está limitando ela. E mesmo sem conhecer muito essa prática, várias pessoas se dispuseram a participar da oficina. E tentar conseguir esse contato com a arte através do corpo. Ah, sim. Eu não sou adepta à dança contemporânea, eu não danço, né? Não é uma atividade. Então, eu vim mesmo para aprender, para ter uma experiência, né? Dessa arte da dança. O que você espera absorver aí dessa oficina hoje? Exatamente uma nova experiência, um novo olhar sobre a atividade. Animada para isso? Animada, animadíssima. Está disposta? Estou. É o básico, né? Para participar, sim, né? A gente tem que vir aberta à nova experiência, né? E estar animada, vir sem esse preconceito, exatamente, você vir para aprender mesmo. O tema utilizado durante a oficina é qual o corpo que dança. E com isso, técnicas foram passadas e atividades utilizando o corpo foram realizadas entre os participantes. Bom, como a nossa oficina a gente trouxe aí, qual é o corpo que dança, essa vai ser a questão de toda a oficina. É baseado num livro da Odissara Miller, que ela faz uma obra maravilhosa, baseada num livro A Dança, do Klaus Viana. Então, assim, ela... a oficina é baseada neste livro e a gente vai buscar, juntamente com o pessoal que está participando da oficina hoje, é buscar esse... o que corpo é esse que dança, né? E descobrimos juntos o que corpo é esse que dança, então vai ser bem bacana a experiência. O que você espera dos participantes com tudo isso? Olha, considerando que a oficina já está começando e que as vagas todas foram preenchidas, assim, já é um ponto positivo, como sempre. Porque, como eu disse na outra entrevista com vocês, né, todas as vezes que a gente propõe a oficina, realmente preenche as vagas. Isso prova que realmente é um trabalho bacana. E não é só para quem dança. Então, as pessoas que vieram aqui hoje vão encontrar algo muito além do simples fato de dançar. E com base nessa expectativa, quem participou esperou sair mais que renovado dessa experiência. É... eu espero ter um contato maior com o meu corpo, com o espaço, ter essa consciência corporal, que eu acho que é o que o grupo tem oferecido já desde quando se iniciou. e é isso, tem que experienciar para saber, não dá para fazer muita previsão. As expectativas em participar de uma oficina como essa, então, são as melhores possíveis, Camila? Com certeza. Com certeza. Vai ter que ser renovada. Exatamente, reencontrar. Beleza. Obrigada.